Moradores de algumas áreas da capital piauiense vivem o dilema de não ter o título de posse de seus imóveis. O problema é que as casas estão localizadas em áreas que pertencem à União. E o povo quer saber como é que fica a situação dessas pessoas que compraram os imóveis, mas não podem chamar de seus. A maioria das famílias que moram na Avenida Boa Esperança, zona norte da cidade, não tem o título de posse do imóvel. Uma carência de antigos e novos moradores. Aqui o único comprovante que a gente tem é o de compra e venda. Não tem documento não. E aí, se eu soubesse que não tivesse, a gente não tinha comprado. Eu já fico pensando que vai ser essa manhã, fico pensando que tudo que vem já é para mim, já é para nós sair daqui. Eu fico naquele pensamento, né? Porque eu saio daqui, nós vamos para onde? Situação que atinge mais de 91 mil famílias em todas as zonas da capital. Só na zona urbana, são aproximadamente 76 mil. E há situações com um agravante ao caso de imóveis localizados em áreas que pertencem à União. Há exemplo da Avenida Marechal Castelo Branco, onde mesmo sem um título de posse, um apartamento chega a custar 700 mil reais. A discussão deve ganhar fôlego a partir da próxima quarta-feira, em uma audiência pública na Assembleia Legislativa. A proposição é do deputado Antônio Félix, presidente da Comissão de Estudos Territoriais da Alep. Nós queremos encontrar uma formação jurídica de uma lei que possamos dar segurança para os proprietários urbanos de Teresina. Para isso, nós convidamos o INCRA, o INTERP, convidamos a Corregedoria do Estado do Piauí, convidamos a Prefeitura de Teresina, como também a Câmara de Teresina, convidando o doutor Eliomar, que é o juiz da Vara Agrara, foi um dos que fez as sugestões para a lei de regularização fundiária do Cerrado, que já tem uma experiência muito grande para também nos ajudar nessa situação. O domínio da União atinge trechos das avenidas às margens dos rios Poti e Parnaíba, além de outras áreas. Segundo a coordenadora de habitação do município de Teresina, a cobrança do IPTU ocorre pelo uso do imóvel e não pela propriedade. Rogéria também disse que a Prefeitura desenvolve um programa de regularização fundiária, mas a prioridade é para casos de interesse social, mesmo em áreas da União. As Prefeituras, de um modo geral, elas são responsáveis pela regularização fundiária do ponto de vista da aprovação dos projetos. Não quer dizer que a competência seja exclusiva do município regularizar. Cada um, cada ente tem a competência dentro da sua área. Por exemplo, se tiver uma área da União, nós temos uma área da União ocupada, desde 2005, se eu não me engano, que é a área do Parque Universitário, que a gente está pactuando uma intervenção da Prefeitura com a União naquela área. Legenda Adriana Zanotto